O campus de duas universidades públicas que tem se preparado com a intenção de também servir de espaço para o armazenamento das vacinas de combate à covid-19, quando, se Deus quiser, essas vacinas estiverem sendo disponibilizadas para a população aqui no Brasil. E o repórter Joab Alves está ao vivo. A gente vai fazer mais uma tentativa de contato com ele aqui para falar sobre esses preparativos lá em Garanhuns. Joab, mais uma vez, boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o AB1. Veja só, eu estou aqui no campus da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Aqui existem dois refrigeradores. Aqui ao meu lado o professor Wallace Rodrigues. Ele é um dos coordenadores do laboratório de ensino aqui da universidade. Então, professor, como é que é usado esse refrigerador aqui na universidade? Bom, os refrigeradores, os ultrafreezers, na verdade, né? Que a gente armazena aí as amostras biológicas a menos 70, eles são utilizados para guardar essas amostras biológicas que são utilizadas nas aulas práticas, bem como as amostras que são utilizadas pelos pesquisadores, né? Professores, coordenadores das pesquisas que são realizadas aqui na universidade. Perfeito. E são esses refrigeradores que podem receber a vacina da Pfizer. Ela que precisa ser armazenada em uma temperatura abaixo de 70 graus. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, desses refrigeradores que existem aqui em Garanhuns. Vamos acompanhar. Nos últimos dias, o grande assunto que ocupa o espaço nos principais telejornais e nos portais de notícias é a grande expectativa em torno da corrida para vacinação contra a Covid-19. E entre os desafios estão os refrigeradores, que serão utilizados para armazenar a vacina. Em Garanhuns, no Agreste Meridional, existem três refrigeradores com capacidade de armazenamento da vacina contra a Covid-19. Dois deles estão na Universidade Federal do Agreste e outro no campus local, na Universidade de Pernambuco. Esses freezers são usados nas faculdades para estudos aprofundados. O da UPE ainda está vazio e pode ser de grande importância para estocar as vacinas. A Universidade de Pernambuco do Campos de Garanhuns dispõe de um ultra freezer que foi instalado até recentemente, durante o período da pandemia. Então, não temos nada estocado nele. Portanto, ele está 100% disponível para armazenagem da vacina da Pfizer. A Pfizer distribui as vacinas em bandejas com cerca de mil doses. Então, fazendo uma estimativa dentro do espaço do freezer, temos aí uma capacidade de armazenagem de 112 mil doses. Na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, existem dois refrigeradores que podem receber a vacina da Covid-19. A da Pfizer, para ser mais exato, ela precisa ser armazenada em uma temperatura abaixo de 70 graus. Esse aqui, por exemplo, chega a menos 86 graus Celsius. O próximo passo agora da Universidade é enviar o relatório para o Ministério de Ciência e Tecnologia do Governo Federal. O que temos é um ofício que foi encaminhado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para a Andifes, que é a Associação dos Reitores das Universidades Federais, solicitando que fosse informado numa plataforma lançada por eles sobre a existência de equipamentos na área de pesquisa. Nós vamos fazer essa informação nessa plataforma que será utilizada, essa informação, para a campanha nacional de vacinação contra a Covid. Durante a nossa visita, não abrimos o freezer da Universidade Federal do Agreste pela baixa temperatura. Precisaríamos usar equipamentos de segurança. Esse outro ainda não está ligado. Ele tem capacidade para receber cerca de 480 litros, com várias gavetas. Um relatório será enviado e, se for aprovado, futuramente será possível ajudar a população da região. É uma satisfação muito grande poder estar contribuindo, ajudando neste sentido de armazenar e depois fazer a aplicação dessas vacinas e imunizar a nossa população. Esse é um privilégio que a gente entende que a gente pode estar participando.